A portaria que autorizou a alteração da tipologia do IFPR Campus Coronel Vivida foi publicada pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União no dia 8 de maio de 2024. Desde que o campus foi implantado aqui em Coronel Vivida, finalzinho de 2011, nós intensificamos o trabalho por mudar a tipologia ali por 2017, então vejo como as coisas caminham devagar, né? E há uns dois, três anos mais ou menos, o Ministério da Educação sinalizou que sim, avaliaria as unidades avançadas dos institutos federais pelo Brasil afora, em torno de 75 campos avançados, e promoveria então a alteração daqueles que comprovassem determinados números, indicadores, né? Então dos 75 do Brasil, 18 foram modificados, né? E dos seis avançados do Paraná, apenas Coronel Vivida conseguiu isso. A unidade funcionava como campus avançado de Palmas, agora foi elevada a campus independente. A partir de agora, né? Uma velocidade não tão rápida quanto a gente gostaria, mas a gente vai se desvinculando do campus Palmas, à medida que mais servidores vão entrando aqui trabalhar com a gente, então a gente vai passando a assumir todas as responsabilidades do setor administrativo aqui, só com o pessoal lotado aqui em Coronel Vivida. Até o momento, então, a gente faz uma parte do trâmite administrativo e Palmas faz a parte final pra gente. Com a mudança, o campus de Coronel Vivida poderá receber mais recursos financeiros, mais servidores e atender mais estudantes, isso a partir de 2025. Porque a gente depende da contratação de novos servidores e pra esse ano não está previsto, mas a gente tem esperança de que pro ano que vem a gente já consiga novos servidores e também o nosso orçamento muda. Então a gente tem um orçamento agora de campus avançado, agora a partir da mudança, a expectativa é que já pra 2025 a gente tenha um orçamento muito maior já pra começar novas obras, aumentar a infraestrutura e melhorar o campus que a gente já tem hoje. Laboratórios, equipamentos? Laboratórios, muitos equipamentos, refeitório, que é a nossa briga maior pra ter um refeitório quanto antes, então a nossa prioridade é o refeitório. O fato é que nós vamos ter a perspectiva, por exemplo, de aumentar o número de servidores do campus, dobrar o número de servidores, até então nós poderíamos ter até 20 professores e até 13 técnicos administrativos e com a alteração nós podemos ter 40 professores e 26 técnicos, então dobra a nossa capacidade. Nós também vamos ter possibilidade de expansão infraestrutural, também vamos poder ofertar mais cursos, consequentemente atrair mais alunos e atender as demandas da comunidade. A coordenação já planeja ampliar a grade de cursos para 2025, pelo menos mais um técnico pra começar. Nós não temos ainda os novos professores e nem os novos técnicos administrativos, né, mas assim, nós temos que deixar isso já encaminhado, porque na medida em que a gente apresenta a demanda, né, com o curso já estruturado, a possibilidade de recebermos novos servidores, obviamente que ela aumenta, né. Sempre que nós pensamos em um novo curso, ou é pra atender uma demanda que já chegou ao campus, ou então nós vamos até a comunidade pra investigar, né, consultar aí todo tipo de agente da sociedade civil, pra que a gente consiga ser bastante assertivo, né, não podemos ofertar um curso que não provoque atração, né, na comunidade, então a gente sempre busca, né, emparelhar os interesses do campus, as possibilidades do campus, mas também aquilo que a comunidade deseja. Obrigado. Obrigado.